Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu quatro pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão foi ontem à tarde e houve troca de tiros. Odilon Fonseca, Frank Gomes, Elivaldo Valentim, conhecido como Tuti, e o filho dele, Everton Tavares, foram presos com dois quilos de drogas. Esse revólver calibre .38 estava com Odilon. Foi ele quem recebeu a polícia a tiros. Ele conseguiu empreender fuga e o outro que tentou foi alvejado, que ele se encontra também, ele mais três. No caso temos quatro pessoas presas em flagrante delito por tráfico, associação para o tráfico. O que foi alvejado é o Odilon, está comandado de prisão em aberto de homicídio. A investigação começou depois que uma mulher foi presa na última segunda-feira. Tudo começou após a prisão de Karina, a qual foi encontrada com 60 trouxinhos. E o fornecedor dela empreendeu fuga no momento. Um suspeito está foragido, conhecido como Sílvio. Ele é considerado o chefe da quadrilha. O grupo foi levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E hoje a polícia apresentou também Dória Moreira, José Pissouza, João Anderson, Antônio Castro e Jennifer Carolyn. O grupo é suspeito de cometer pelo menos cinco roubos a comércios aqui na capital. Ontem os cinco suspeitos se preparavam para cometer outro crime. Desta vez na Avenida Desembarcador João Machado. Mas eles foram surpreendidos pelos policiais da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Outros três adolescentes foram apreendidos acusados de participação nos crimes. Os suspeitos vão responder por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores. Uma operação de combate ao desmatamento resultou na aplicação de quase 600 mil reais em multas no sul do Amazonas. Foi no período de 11 a 25 de novembro. Os fiscais apreenderam equipamentos, caminhões, madeira e embargaram várias áreas desmatadas em municípios como Careiro, Borba, Beruri, Tapauá, Canutama, Humaitá, Manicoré e Lábria. Os donos vão responder por crime ambiental. E uma parceria entre o Exército e o Ministério Público do Estado vai permitir a ampliação da rede de fibra ótica que leva a internet ao interior. O investimento de 37 milhões de reais deve ser feito. A iniciativa foi lançada em julho de 2015 e agora o Exército Brasileiro e o Ministério Público assinaram os documentos para implementar a segunda parte do projeto. O objetivo é levar internet de qualidade para o interior do Estado. Usando essa tecnologia que ela tem uma capacidade, podemos dizer até que é ilimitada, e que será disponibilizada para a população a um custo baixo por meio dos pequenos provedores aqui da região. Um milhão e meio de reais é a contrapartida do Ministério Público, evidentemente que é uma parcela muito pequena para o tamanho do projeto, um mega projeto do Ministério da Defesa, capitaneado pelo Ministério do Exército, mas o Ministério Público é uma das instituições que comprou de imediato a ideia. Em março do ano que vem devem chegar cerca de 600 quilômetros do material para começar a instalação nos municípios. A cada 200 quilômetros, aproximadamente, existe um contêiner onde o cabo, esse subfluvial, ele sai, ele é ancorado, e a partir daí o sinal é regenerado e redistribuído para as comunidades. Então isso, em princípio, nós temos mapeados 52 municípios que serão atendidos de forma direta. A expectativa é que a garantia do material chegue a 25 anos e todos os municípios que vão receber a banda larga vão ter a mesma qualidade de serviços. O Tribunal de Justiça do Amazonas faz um mutirão de audiências para julgar processos de violência doméstica e contra a mulher. Na zona leste da capital, a procura é grande. Dona Shirley veio ao fórum tentar agilizar o processo em que ela acusa o vizinho de agressão por causa de uma disputa de terra. A minha audiência está para o dia 10 de agosto do ano que vem, sendo que eu estou com um problema enorme e eles não deram crédito. Tive que arranjar um advogado para tentar resolver mais rápido, porque pela justiça mesmo está difícil. Os casos enquadrados na lei Maria da Penha, que envolvam violência doméstica, familiar e qualquer tipo de agressão física e psicológica, precisam ser denunciados. Quase 700 audiências foram programadas, 300 só aqui no fórum da zona leste da capital. Tudo funcionando ao mesmo tempo, então é um atendimento rápido, bem célebre, onde todo mundo sai daqui com uma resposta, porque os processos são sentenciados na hora. Réus, vítimas e testemunhas participam de palestras antes das audiências. Todos os detalhes da lei Maria da Penha são explicados e as diversas formas de violência contra a mulher detalhadas. Os casos de agressão física e psicológica são registrados todos os dias na delegacia especializada nesse tipo de crime. São quase 50 boletins de ocorrência diariamente e 700 por mês. Torcedores que foram hoje à bilheteria da Arena Amadeu Teixeira comprar ingressos para o torneio internacional de futebol feminino tiveram que voltar para casa. E que os bilhetes ficaram retidos no aeroporto e ainda não estão à venda. Às duas da tarde, fila na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Com alimentos não perecíveis em mãos, os torcedores foram em busca de ingressos para o torneio internacional feminino de futebol. Dona Nancy chegou cheia de expectativas. Só falta abrir a bilheteria que ainda não abriram, né? A gente está esperando a boa vontade deles agora. Este argentino que se diz apaixonado por futebol foi tentar garantir ingressos para os quatro dias de jogos. Eu vim aqui meio dia e meia e falei que ia vender os ingressos às duas horas da tarde. Então estou aqui esperando para assistir apenas os quatro jogos da Rússia, Itália, Brasil e Costa Rica. É, mas os ingressos que deveriam ter sido vendidos nesta quinta-feira, a partir das duas da tarde, ficaram retidos no posto da Cefaz no aeroporto ainda na madrugada. Houve um problema de desembaraço desses ingressos na Cefaz. E esse problema eles estão trabalhando para que seja resolvido. E a gente espera que amanhã, a partir das 14 horas, inicie de fato a venda no espaço físico aqui e também nos shoppings da cidade. Dona Nancy não gostou nada da notícia. Acho que é uma falta de respeito com a gente, perdemos tempo esperando chegar aqui. Acho que é uma palhaçada com os torcedores. Bora ver se amanhã vão ter respeito com a gente. Assim que souberam que os ingressos não seriam vendidos nesta quinta-feira, os torcedores fizeram uma nova fila aqui para deixar o nome completo e o telefone de contato. A Secretaria de Esportes do Amazonas prometeu entrar em contato com essas pessoas para que eles possam adquirir os ingressos de forma prioritária. Hoje, alguns torcedores voltaram para casa decepcionados, mas outros, como o argentino Jackson, não desistiram. Assim que ele entrar em contato, estarei aqui para pegar meus ingressos, para assistir os jogos, ver essa maravilha que tem no mundo hoje, no futebol. Os jogos entre as seleções femininas de futebol do Brasil, Costa Rica, Rússia e Itália, acontecem nos dias 7, 11, 14 e 18 de dezembro, na Arena da Amazônia. Os ingressos devem ser vendidos na bilheteria a partir das duas da tarde desta sexta-feira, dia 2 de dezembro. E quem levar um quilo de alimento não perecível, paga o valor de 30 reais. Outras informações no telefone que aparece no seu vídeo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.